Tá aí, aqui é o rebocador onde a gente trabalha, aqui é o convés, essa parte preta e amarela aí é o centro onde o guindaste arreia alguma coisa quando quer mirar, é um alvo, bem no centro do convés, agora ali, lá atrás de nós tá uma lancha menor, uma lancha azul aí ó, essa lancha também dá apoio, também é o nosso trabalho aqui, eu não sei se dá pra alcançar lá mais longe, uns furtinhos lá longe, lá é um outro rebocador, uma boia, agora vamos aqui, esse aí é o guindaste aí ó, guindaste, onde a gente trabalha também, lá é o passadiz, ou seja, a navegação, o vento daqui do convés, mas tá o mastro, onde tem a bandeira do Brasil, aqui é o rebocador, tá aqui o guincho do rebocador, o guincho de quando precisa de alguma força, aqui tem mais uma unidade hidráulica aqui, aqui vamos, eu vou ver se eu consigo filmar o navio onde a gente dá o suporte ao navio, aí, aí ó, o navio, não dá de ler o nome dele, se você perceber, tem um cabo, um cabo, uma corda grossa aí, que liga do navio aqui, o nosso barco aqui ó, ali ó, uns cabeços de ferro ali, então é isso aí, aí o navio estrangeiro, sendo abastecido com a mangueira, que vem com combustível lá de terra, a refinaria lá de terra, aí nós ficamos aqui dando apoio, ele vai passar a noite e um dia abastecendo aí, terminando, a gente, mas a gente passa para o navio, aí é o mar, o marzão de Deus aí, a maravilha que Deus fez para nós, desfrutar dessa benção, aí o mar aí ó, aí eu vou ver se eu, avisto terra daqui, vou ver se eu visto terra, ali está o sol se pondo, aí lá o sol, já dei, o sol se pondo ali ó, a gente vê a claridade do sol, eu não sei se dá para perceber terra, dá para perceber que lá tem a terra lá, é isso.